Fua! Olá, moleques e bonecas, beleza? Rezende veio aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito massa Exatamente, gente Vou fazer hoje um dele mostrando, tipo assim, tudo aqui da casa de gravação Tudo do estúdio Exatamente, tô pensando em mostrar, enfim, entre as gravações, o que a gente faz Entre as gravações, o que a gente faz no almoço, o que a gente faz em tudo isso Tá? Então esse vai ser o objetivo deste vlog aqui Galera, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra vocês, mano Ô, na moral, na moral, não, 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 chega aqui Chega aqui, chega aqui, chega aqui, senta aqui comigo Porque eu tenho duas coisas importantes pra falar Mano, primeiro, eu queria abrir o meu coração pra vocês E dizer o quão feliz eu tô Eu tô, eu tô, assim, eu tô muito feliz Muito feliz com as coisas que vêm acontecendo, entendeu? Eu tô feliz, assim, com o canal Porque o canal, assim, foi muito bem este mês de abril Creio que em maio a gente também vai conseguir bem Tomara Deus Mas eu tô muito feliz com o meu projeto do canal do Gabo Né, eu sempre falo isso aqui Até, não sei se fica chato pra vocês ficar ouvindo sempre Mas as pessoas próximas de mim escutam isso o dia inteiro Tipo, meu pai, minha mãe, o João, a Virgínia As meninas que sempre escutam eu falando Nossa, caraca, olha o canal do Gabo Caraca, olha o canal do Gabo Caraca, olha o canal do Gabo Cara, isso tá muito legal porque eu, lá eu consegui criar o canal do zero E quando eu falo do zero, é assim Não cresceu porque eu divulguei, entendeu? Não cresceu porque o meu canal aqui de 23 mil divulgou Não, ele cresceu e está crescendo por conta própria Eu não estou mais aparecendo lá Eu não estou colocando as pessoas que gravam comigo aqui lá Eu não estou divulgando mais Por quê? Porque eu sempre quis que ele crescesse sozinho com o público dele E tá acontecendo isso Então eu tô, assim, muito feliz Muito feliz mesmo Enfim, eu só quero desabafar vocês de alegria mesmo, tá bom? Mas, gente, o que que acontece? O meu canal de futebol também tá chegando aí 50 mil inscritos E eu tô feliz Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz Tá, enfim, vamos mostrar aqui o que que a galera tá fazendo Tá, vamos mostrar aqui, ó Essa bolsa aqui da Ana Moscone, ela parece que tem um magnetismo aqui Entendeu? Tipo assim, ela chega A bolsa, ela já vem direto pra este lugar Essa posição aqui Essa posição Daqui a pouco vai estar escrito mala da Ana Moscone Mas, enfim O que você tá falando da minha mala? Tô falando da sua mala Que a sua mala, ela vai pra lá sempre É o cantinho dela É, é o meio dela, né? É o meio Bom, enfim Letícia Azevedo está aqui E aí? Ana Moscone está aqui E, gente Pra quem tá perguntando aí onde que a Virgínia tá Não chegou ainda E uma coisa importante também É que o João vai vir hoje aqui gravar com a gente Mas, enfim, ele também não chegou Mas, galera Hoje nós temos vários vídeos pra gravar Muita coisa interessante E eu vou mostrar tudinho pra vocês Beleza? Então, é isso O que vocês estão cochichando aí, feras? Nada Uns trenquinhos, um pouco de beijo História Fala, fera Estamos aqui para falar tudo para a câmera Não vou falar isso aqui, velho Nada a ver Ah, velho É o povo de outra Meu Deus do céu, feio Mano, juro Se tem uma coisa que me irrita É a pessoa, ela começar um negócio E não prosseguir Entendeu? Ele é o mais curioso Eu sou Nossa, ele é muito curioso E eu sou muito Inclusive, estou quase colocando a câmera aí Não é, velho É que tem um amigo meu Que eu não sei Amigo? É, amigo, sei lá, né? Ele tem um pouco de ranço, eu acho De vocês, assim De todo mundo De mim? É, de mim, eu acho também Que ele critica tudo que a gente faz, velho Tudo, tudo Tipo um hater, velho Como é o nome dele? Marcelo Marcelo? Marcelo Obrigada, ele deve saber Ele vai ver esse vídeo de nossa Não, porque hater assiste, né? Hater assiste Não, óbvio Às vezes hater assiste mais que fã Juro, mano Às vezes hater assiste mais que fã Ele é um fã, né? É, um fã incubado Mas o que ele fala, Ana Moscone? Não, velho Ele fala que é ridículo os vídeos que a gente faz Que você faz e tal Que ele não gosta, tipo De alguns vídeos De algum É, velho De série Ele daqui de Londrina? É, velho Ele implica com tudo Mano, tudo, tudo Ana posta alguma coisa Se você Qual a chance Qual a chance De se você falar com ele Pra vir pra cá Tá doido, Pedro? Juro Você tá doido? Juro, porque daí Não, porque, mano Você grava o vídeo? Aham Tá zoando? Não, eu gravo argumentando Porque aí vai ficar legal Seria legal o vídeo Tipo assim, eu nem vou Não falo pra ele estar gravando Depois eu censuro ele e tal Mas, eu deixo a câmera E eu queria saber Pessoalmente O porquê Que ele acha Que é Que ele foi um ridículo É, ranço Sei lá o que Testa Mas ele vai vir depois do vídeo Testa Ah, mas aí depois é depois Testa Como que eu vou falar pra ele? Então, é um Fala Putz Fala pra ele te encontrar aqui Pra você começar com ele Eu não vou contar, não Eu tenho que contar Não, você fala Fala que, tipo assim É É, fala que assim Você fala assim, ó Eu falei pra ele Que eu cheguei a comentar com o Pedro Que você fala dele e tal E ele tava querendo conversar com você Você tá livre agora? Você consegue vir? Vê um horário que daí Independente do horário a gente Mano Aí eu vou ter que mudar o foco do vídeo Mudar o foco do vídeo Porque eu ia mostrar As gravações hoje Hoje é o dia Manda, 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 manda Vou esperar Vou esperar Vou esperar Tem uma resposta aqui Gente Ó Acabou de responder Marcelo Respondeu, velho E? E? Ele topa Topa vim? Topa Nossa Perguntou só que o horário certinho e tal Porque eu tenho umas coisas pra resolver E eu disse que topa Meu Deus do céu Agora esse negócio vai ficar doido Agora o chicote vai estralar Agora a chinela vai cantar Nossa, agora eu quero Agora eu quero Não quero tá aqui não Não quero ver nada disso Não, mas eu não tô pensando em brigar nada não Só quero argumentar Não, mas vai ser estranho Vai ser um pouco estranho Vai ser um pouco muito estranho Tá, e o que que eu falo? Até porque eu nem conheço o cara E ele fala de mim Mas, tudo bem Fala bem A hora que ele puder A hora que ele puder É, a hora que ele puder já vem Então tá Mano, eu juro que eu vou colocar a câmera pra gravar escondido Juro Nossa Eu vou mandar áudio, pera Manda, manda, manda Então Minha Mano Vai ser doido Vai ser doido E não quer nem saber Eu vou argumentar Vou argumentar que era só ver Ei, Terezinho Eu quero ver os argumentos Quero ver Bom, vamos esperar A hora que chegar Eu vou mostrar pra vocês Mudei completamente o vídeo Meu Deus do céu Como as coisas são Mas, da hora de Daily Vlog É isso As coisas vão acontecendo E aí, beleza Você aqui é o Marcelo Eu mesmo A Ana que comentou de você e tal pra mim, né? A Ana que comentou de você e tal pra mim, né? E aí eu falei, cara, vou pegar e vou conversar e tal, né? Porque, ah, cara, é sempre bom você ouvir de todo mundo as coisas e tal, né? Porque o que me interessou e tal, porque o que me interessou em você foi o fato de Ana falar que você fala mal do canal, fala mal de mim, fala as vezes fala mal dela e tal, né? E aí eu falei, ah, vou chamar o cara pra conversar, ver o que ele pensa, né? Não, não era bem falar mal, tipo, eu comentava com ela e tal, umas coisas que eu não achava legal, mas não era bem falar mal, sim, sim e tal. Então, umas coisas que eu não gosto, achava nada a ver, mas eu comentei com ela. Ah, então, porque ela, na verdade, ela falou que, às vezes você fala até mal também do trabalho dela e tal, entendeu? E aí, tipo, parecia que você, isso eu estou falando palavras dela, né? Sim. Parecia que você tinha meio que um ranço, assim, do que a gente fazia, né? Um negócio contra, aí foi realmente por isso que eu chamei você pra conversar, não pra, tipo, ah, converter você, não, porque isso daí nem, nem me interessa aí muito, né? Mas, é, óbvio que se você parar e olhar assim e falar assim, não, pô, eu estou errado, óbvio que é legal, mas o objetivo mesmo é entender, né? O que que você acha, o que que você pensa e tal, né? Mas qual que é a tua crítica, por exemplo? Ah, não, assim, eu estava conversando com ela, tipo, estava vendo uns vídeos, assim, eu achava meio que era tudo meio fácil, assim, só vinha pra, eu achava meio besteira, eu, esses dias eu estava vendo uns vídeos no YouTube lá, eu estava olhando e vi você mexendo com a moeda, atacando com a janela, os negócios assim, tacando o corpo, aquela coisa, acompanhei, acompanhei você já nos vídeos de Minecraft, eu achava meio nada a ver, assim, ela falou assim, ah, o cara ganha dinheiro fácil, assim, tá, mexendo com essas coisas, vida fácil, você vai lá e grava, aí eu comentei com ela, assim, essas coisas, achei que ela dava aqui só pra, só pra zoar mesmo, assim, eu falei pra ela, disse que eu achava. Ah, entendi. Tipo, ah, vem aqui, faz essas coisas, só brincadeira, tudo na brincadeira, não tem muito, eu achei que nem nada a ver, eu falei pra ela, aí eu acho um... Pra você, o que que um canal no YouTube tem que passar pra outra pessoa? Ah, é, não sei, é difícil falar que, assim, eu não acompanho tanto YouTube, assim, eu vejo alguns vídeos... Não, porque assim, eu te falo, eu tô te falando isso porque, o que que acontece? Tem canais, por exemplo, que ensinam. Sim. Provavelmente você deve ter visto de algum canal que ensina biologia, química, física, enfim, essas coisas. Só que são canais de, né... Estudar, enfim, de educação, essas coisas. Tem canal que ensina a fazer comida, que é aprender uma receita, ao invés de ir lá no livro da Dona Bento, eu vou lá e vou ver receita ali no canal. E tem outros canais de entretenimento, entendeu? O meu canal, quando começou, ele era um canal de games, né, de Minecraft e tal, e o meu objetivo no Minecraft era fazer, por exemplo, as crianças pegarem e se divertirem com o vídeo. Mas pra zoar, assim, ou mais? Não, não, se fosse pra zoar também, não teria problema. Mas, assim, eu tinha que olhar pra aquilo lá e falar assim, não, a galera tá curtindo, as crianças estão gostando e tal, e isso pra mim já bastava. Depois eu mudei o conteúdo, eu parei e comecei a fazer mais vlogs. Só que também na pegada de entretenimento. Então, se uma pessoa olha pro meu vídeo e dá risada, ou olha pro meu vídeo e tipo, fica, caraca, o que é isso? Pronto, pra mim bastou. Por quê? Porque o entretenimento é isso, entendeu? E o entretenimento hoje em dia é muito grande, tipo assim, tem entretenimento que as pessoas acham que ser entretenimento é uma coisa bizarra, né? Então, esse que é o objetivo. Mas, assim, a questão de você falar que, ah, ganha fácil a vida, cara, isso você tá completamente equivocado. É, a impressão que dá... Ah, mas no começo, a impressão é assim, naqueles mais antigos e tal, mais pra molecadinha, assim, ah, vou fazer uns videozinhos e tal, ver o que vai dar. É, vou brincar, zoar, com a galera... Cara, isso é bom você falar, sabe por quê? Porque, o que acontece? É, no YouTube, com certeza você vai achar muitas pessoas que levam no hobby, na brincadeira e tal, não tem interesse, talvez, em ter algo mais profissional. É, não parece muito sim, só que, quando você pega um canal que é mais estruturado, e são poucos, aí é outra coisa. É, mas é uma coisa, você faz o quê? Você estuda? É, eu faço administração. Provavelmente, na tua sala lá, deve ter um monte de cara que leva na zoeira. Ah, com certeza. Você leva na zoeira? Não, 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 não. Você não leva na zoeira? Na faculdade, não. Você leva sério? Tem que levar, assim. Então, mas provavelmente tem algumas pessoas que levam na zoeira. Em todos os lugares tem pessoas que levam as coisas mais a sério, tem as pessoas que não levam muito a sério. Cada um é cada um. Aqui, pra você ter uma ideia, né, aqui tem eu, né, que gravo, tem as meninas. Elas, pra você ter ideia, elas fazem parte da agência, que também é minha, né, e a gente cuida da parte da carreira delas, a gente cuida da parte da publicidade delas. Então, assim, por exemplo, a Ana, que você reconhece mais e tal, ela não tem o que brincar. Ela é aqui pra poder, né, crescer e tal, e poder ter uma carreira nisso. Mas, enfim, fora elas, né, tem as outras pessoas que trabalham aqui, que tem câmera, tem o editor, tem uma pessoa que cuida da produção dos vídeos, tem uma pessoa que cuida do montar e desmontar os vídeos, tem um outro editor, né, e tem a pessoa que cuida das capas do vídeo e tal. Então, assim, se a gente for olhar mais a fundo, não é uma brincadeira, até porque tem gente que, né, todos eles são, recebem o salário deles e tal, então o trabalho deles é esse. E o meu é esse. E uma coisa importante, cara, que acontece, e muitas vezes o pessoal confunde, que, assim, as pessoas, elas criam uma ideia que você não pode gostar, por exemplo, de um trabalho que você tem uma renda legal, que você curta. Você não pode gostar do teu trabalho. As pessoas acham que o pessoal não pode gostar do teu trabalho, entendeu? A gente faz as coisas aqui, a gente se diverte pra caramba, a gente curte pra caramba, só que é, o trabalho. É isso. É, eu nem sabia esse negócio da agência, eu nem... Pra mim, elas só faziam por hobby, assim mesmo, tipo, ah, vou lá gravar... Não, todas elas têm... Vou lá gravar os seguidores lá, pá, aparecer e tal, aí depois, entendeu? Só essas coisas. Provavelmente tem gente assim, mas, assim, as pessoas que eu pego pra gravar, eu pego pra engajar, eu pego pra agência, né, são pessoas que eu tenho certeza que elas vão querer crescer, assim, na vida mesmo, não só de, ah, seguidorzinho tá, não. E é isso, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, isso aqui é a marca que eu peguei de roupa. Então, cara, tudo vai além de há um vídeo brincando, como é bom, um vídeo descendo do tobogão, um vídeo, assim, entendeu? É, que assim, pra quem olha, assim, às vezes acho que é besteira. Eu, pelo menos, sempre achei, assim, eu ainda conversava com outros amigos meus e tal, a gente discutia, falava, ah, besteira, às vezes via você passando, na rua vida fácil e tal, você tá fazendo vídeo, né, a gente, às vezes, né, comenta, comenta de youtuber. Cara, a gente aqui, às vezes a gente fica das dez da manhã, a gente já chegou a ficar aqui até nove da noite, só gravando, dá dez, onze, doze, um, dá doze horas. Então, é cansativo e outro é um trabalho que não para, entendeu? Eu posso quatro vídeos por dia, quatro vídeos por dia, todos os dias, e eu faço isso há mais de, sei lá, mais de quatro anos. Você tem que estar pensando o dia inteiro, todos os anos, entendeu? E isso se estende para o pessoal que grava aqui também, entendeu? Todo mundo, pô, pensa junto, cria junto, tá todo mundo junto, entendeu? Então, é essa a diferença. Mas quem vê de fora tem essa percepção, algumas pessoas, entendeu? Algumas pessoas, né, outras não, outras pessoas olham e admiram, entendeu? Outras pessoas olham e admiram e tal, que eu acho que é o certo, porque na maioria das vezes o que acontece? As pessoas não querem olhar para um cara que chegou em um lugar legal e tal, as pessoas não querem olhar e falar assim, pô, como o cara chegou lá, porque eu quero também chegar. Não, as pessoas simplesmente não querem que a pessoa chegue lá. Independente se, ai, não, a pessoa não quer que a pessoa chegue lá. Não, não entendo. E isso é egoísmo. Me incomoda, né, quem olha. É, então, por exemplo, se você vê, se for que você vê, eu ali passando na rua e tal, você fica incomodado? Não, não incomoda, mas assim, você olha e vê e fala, tipo, pô, cara, o cara tá de agã ali, anda de carro legal e tal. Você já trabalha, não? Trabalho, trabalho no escritório com o meu pai. Aí, se tipo, pô, o cara fazendo um videozinho e tal, aí você fala. Se fosse fácil assim, tipo, acho que eu vou gravar também. Exatamente. Não precisa abrir um tipo de um minuto. Mas aí, vou lá gravar também. Exatamente, aí que tá. Fazer vídeo para todo mundo ver. Aí que tá, a gente pode fazer uma aposta, até. A gente pode ter uma aposta aqui, né? Se você criar um canal, se você criar um canal e conseguir tudo isso, cara, mérito total seu. Total seu. Aí a gente pode chegar e voltar a conversar daqui. Porque aqui é onde, né, pô, 23 milhões, 8 bilhões de views no canal, tudo isso, demorou quanto tempo? Foram 7, às vezes, 8 anos. 8 anos. Entendeu? Você tem quantos anos? 20? 23. 23 anos. Você vai estar com tempo pra lá de 30. 31 anos. Aí a gente, entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Essa casa aqui, essa casa aqui, né? Onde eu faço vídeo. Você acha que eu moro aqui? Ah, sei lá. Acho que... Eu não moro. Eu moro bem aqui, não é. Então... Então... É, não sei, né? Tem um custo muito alto tudo. Tem um custo muito alto tudo. Entendeu? Tudo que a gente usa pra gravar tem um custo. Todas as pessoas tem um custo. Tudo tem um custo. Então, tipo, virou a empresa. Sim. Entendeu? Do mesmo jeito que seu pai tem a empresa dele, a gente tem aqui. Então... Eu acho que vendo aqui, de perto, tá? Acho que você, conversando também, acho que você consegue ter uma concepção diferente. Uma noção diferente, depois que você falou e tal. O lance da agência, que eu não sabia. Pra mim, eu tinha falado pra... Porra, você vai lá pra gravar vídeo e pra ir na onda. Pra fazer... Tipo, pra ir na onda, assim, sabe? Vai lá, grava, ganha um tanto de servidor e faz alguma coisa que ele pra poder chegar onde o pessoal tá chegando. Mas aí, com o que você falou da agência e tal, aí é diferente. Já é mais sério, né? Do que o pessoal pensa. Acho pelo menos do que eu e meus amigos pensam também. Cara, se a pessoa criar um canal e ela levar a sério, Aquilo é o trabalho dela. Tudo que você pegar e levar a sério, vai se tornar algo mais do que um hobby, né? Sim. Então, acho que deu pra entender eu, entendi o teu lado, você entende eu acho que o meu. Sim. Não, eu gostaria de conhecer aí também, já que você falou, né? Falei assim, ah, eu conheço o pessoal aí, aproveitar, dar uma olhada. Sim, sim, interessante. É, a gente pode vir um dia de você pegar e... Mas achei da hora, achei interessante. Mas... É isso, cara. As meninas, elas foram ali pra dentro? Claro. Né? Eu vou abrir pra você aí. Tá, por isso. Fechou? Fechou. Bom, galera. Vocês viram, né? Como foi a conversa com o hater. Ele veio, né? Pra atacar mesmo. Mas acabou que conversando ali, deu pra eu passar pra ele ali algumas ideias, algumas coisas. E ele entendeu, tal, acho que foi interessante, até ali na hora que eu fui fechar ali o negócio pra ele, fechou a porta ali pra ele, ele falou assim, mano, é, desculpa, tal, né, de ter pensado e falado isso de você, eu não sabia como que você era, não conhecia como você era. Então, assim, ele se arrependeu completamente e isso é muito massa, cara, muito massa, porque tipo assim, é como se um cara que não gostava de mim, sem motivo nenhum, ele pega e reconhece que ele tava errado e pede desculpa, cara, isso é muito massa, isso é muito massa mesmo, eles vão curtir demais. Eu comecei esse vídeo fazendo outra coisa, só que esse vídeo aqui mudou completamente e ficou muito massa, ficou muito massa. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like, 100 mil joinhas, 100 mil likes é a meta, tá? Porque essa conversa aí foi bem legal e foi um vídeo que surgiu, mano, isso que eu tô de cara, surgiu, só porque eu insisti com a Ana ali, ela poderia nem ter me falado mesmo, ela falou. Então isso foi muito massa, 100 mil joinhas, lembra de se inscrever no canal pra não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito, esses são os horários de vídeo, tamo junto, galera, um beijo pra vocês todos aí, é nóis com vocês, valeu pra hoje, tchau!